5 da manhã Vais voltar, não precisas de pedir Um toque e já desço, é o tempo de vestir Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Sei que é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa, mas não sabes saborear Caviar é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa, mas não sabes saborear Caviar Porque sou mais do que menos, mais do que possa mostrar Desculpa se já não te atendo, hoje vou deixar tocar Não sou feita de pouco, tenho tanto para dar Já não vivo no limite da hora que queres marcar Põe o salto que implementa, quem faz o lance sou eu Desta vez lamento muito, mas o prazer é todo o meu Saborear, caviar K, K, caviar K, K, caviar K, K, caviar Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Caviar K, K, caviar K, K, caviar K, K, caviar Caviar K, caviar